História da atriz Beth Lago Elizabeth Lago Neto nasceu no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho de 1955. Mais conhecida como Beth Lago, foi uma atriz, apresentadora de televisão e modelo brasileira, e em 1970 Beth foi descoberta pelo fotógrafo Evandro Teixeira, que ajudou a dar os primeiros passos na profissão de modelo, seu 1,78m de altura e rosto de traços marcantes a levariam sete anos depois, a tentar a sorte no exterior, passando 15 anos pelas passarelas da França. Itália e Estados Unidos, já consagrada como modelo internacional, decidiu tentar carreira na televisão, onde apareceu pela primeira vez na pele da sofisticada Natália, na minissérie Anos Rebeldes em 1992, de Gilberto Braga, diferentemente de outras. Colegas de passarela, como Mila Moreira, Isis de Oliveira e Silvia Pfeiffer, não precisou de uma fase de adaptação, resultado dos cursos de interpretação que fez entre 1988 e 1991, já nos últimos anos de sua carreira de modelo, dois anos depois já. Era uma das protagonistas da novela 4x4, a parceria bem-sucedida com o autor Carlos Lombardi se desenvolveu por diversas outras obras do novelista, como 4x4, Viralata, Uga O Quinto dos Infernos, Kobanakam, Pena. Jaca e Guerra e Paz Bete foi casada durante 10 anos com o ator Eduardo Conde, falecido em 2003, com quem teve dois filhos, Patrícia, nascida em 1973, e Bernardo, nascido em 1979. Em 1996, a atriz se casou com um professor de educação física, Guilherme Linhares, mas o casal separou-se no início de 2015 e em maio do mesmo ano iniciou o namoro com o ator e diretor Clóvis Torres com poucos meses de namoro foram viver juntos, embora não tenham se casado oficialmente, infelizmente no fim de fevereiro de 2012. Bete foi levada à Clínica São Vicente para realizar uma cirurgia de emergência na vesícula, após passar mal. No mês seguinte, a atriz enviou uma nota à imprensa explicando que ela havia sido diagnosticada com câncer, mas que continuaria com a gravazão de vidas em jogo. Na manhã do dia 13 de setembro de 2015, foi confirmada a morte da atriz que estava em seu apartamento no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, causada pelo câncer na vesícula, doença que vinha enfrentando. Desde 2012, assim deixou o seu legado, essa foi mais uma história, a história da grande atriz Bete Lago, desde 2012, assim deixou o seu legado, essa foi mais uma história, a história da grande atriz Bete Lago, obrigado por assistir até o final.